No dia 10 de setembro você vai ter uma grande surpresa, eu vou repetir, dia 10 de setembro não será uma data normal na sua vida, escuta essa revelação, hoje é dia 3 de setembro, e daqui uma semana certinho, no dia 10 uma grande surpresa vai chegar na tua casa, escuta com muita fé, aquele que despreza a profecia, a bênção se aparta dele e diz a provérbio, não despreza a profecia, fica comigo que eu vou te revelar tudo aqui, inclusive o que vai acontecer no dia 10, Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas, a moz diz isso, já coloca teu nome nos comentários como uma atitude de fé que eu vou orar, vou te colocar na corrente de oração, é Deus palestrando com você, esse vídeo não é por um acaso, coloca o nome aqui que eu vou orar por você, me segue para a conta dos proféticos e me dê o coração para impulsionar no engajamento, hoje é dia 3, e dentre 7 dias, algo muito bom da parte de Deus chega para a tua vida, no próximo domingo, você vai ter duas surpresas, duas notícias que vão culminar numa grande surpresa de Deus para o teu domingo, a primeira notícia, você vai receber da boca de uma pessoa que um dia te machucou muito, você vai receber da boca da pessoa que um dia usou a boca para te ferir, te ferir muito, é muito forte essa revelação, o pedido de perdão, tem uma pessoa que marcou tua vida negativamente, te machucou e te feriu muito, mas eu vejo essa pessoa te pedindo perdão, você não quer muito mais nada dela, mas apenas que ela reconheça que ela te machucou e te machucou muito, só um perdão basta, foi o que você disse, oh glória, e essa pessoa vai te pedir perdão, e essa palavra, essa atitude vai ter um peso tão grande na tua vida positivamente, que vai ser tipo você ganhando uma mega cena, só de você reconhecer que essa pessoa percebeu que ela errou contigo, só de ela reconhecer que ela errou contigo, você já vai estar muito feliz, só que não vai ficar só por isso, porque tem uma double notícia, uma dupla notícia, primeiro alguém te pedindo perdão, oh glória, e a segunda, escuta isso, a segunda notícia é você recebendo, você vai receber um convite, você vai receber um convite para fazer uma viagem, uma viagem rápida, e essa viagem ela tem um propósito de te apresentar um projeto financeiro, o teu perfil se enquadra de uma maneira específica, plena, em um projeto financeiro que alguém está muito empenhado em realizar, só que ele precisa da tua ajuda, e essa pessoa vai te comunicar, uma pessoa próxima, uma pessoa que você conhece, é coisa de Deus, pode aceitar, então você vai ter um pedido de perdão, isso a partir do dia 10, escuta com atenção, não vai ser uma data comum, e subsequente alguém te convidando para participar de um projeto financeiro, muito grande, algo lindo que não é necessidade, então eu vejo você também fazendo uma viagem, e o nome do Senhor sendo glorificado, então toma posse, porque no dia 10, a bênção de Deus chega sobre a tua vida, através de uma surpresa envolvendo duas notícias.